Viado do céu, viado Parece o negócio lá, eu esperava de moto grau Desentoco o foguete que hoje vou acelerar Dão do toque, não domole-se e me manda parar Uma pra baixo e o resto é pra cima Gravidade, a roda erguida, coloco pra acelerar Uma cortada na frente dos invejosos Torço pra cair, volto e acelero de novo Cê quer pinça em placa, é nóis que dita as regras Vem na bota, mas não pega os cura-lo, pode congela Fazer o que? Essa é minha maneira de viver Desde menor, sempre gostei de acelerar Minha coroa, sempre com preocupação Calma, dó na telminha, só evolui os foguetão Calma, dó na telminha, DJ Pedro Tá no toque da situação É bololô, é ratatá É grau e corte, né? É que fala Não é verdade, eu vou ser mais que sincero Esse é o Brasil que eu quero, gravidade zero É bololô, é ratatá É grau e corte, né? É que fala Não é verdade, eu vou ser mais que sincero Esse é o Brasil que eu quero, gravidade zero Gravidade zero Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Desentoca o foguete e hoje vou acelerar Dão do toque, não dão mole Se me manda parar Uma pra baixo e o resto é pra cima Gravidade a roda erguida Coloco pra acelerar Uma cortada na frente dos invejosos Torço pra cair, volto e acelero de novo Cê quer pisar em placa? É nóis que dita as regras Vem na bota, mas não pega os curaulo Pode congela Fazer o que? Essa é minha maneira de viver Desde menor, sempre gostei de acelerar Minha coroa sempre com preocupação Calma, dona Thelminha, só evolui os foguetão Calma, dona Thelminha, DJ Pedro Tá no toque da situação É bololô, é ratatá É grau e corte, né? É que fala Não é verdade, eu vou ser mais que sincero Esse é o Brasil que eu quero Gravidade zero É bololô, é ratatá É grau e corte, né? É que fala Não é verdade, eu vou ser mais que sincero Esse é o Brasil que eu quero Gravidade zero Gravidade zero Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL